Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos no site da BBC News que traz uma longa matéria com o seguinte título Monarquistas ocupam cargo em Brasília e reabilitam o grupo católico ultraconservador Nós vamos deixar na descrição desse vídeo a matéria para você ler Realmente uma longa matéria falando da monarquia em Brasília Você pode ver aqui fotos de parlamentares com Dom Bertrand E também toda a história da monarquia, principalmente o pensamento de restauração dos deputados eleitos Também fala da visita de Dom Bertrand aos ministros da abertura do governo Bolsonaro à monarquia E também, logicamente, fala do fim da União Soviética e do trabalho da TFP Agora aqui no Brasil como Instituto Plínio Correia de Oliveira Mostra a luta da TFP contra o comunismo É uma matéria sensacional que mostra a sede do Reino de Maria lá em São Paulo Mostra os monumentos e toda a história da instituição Se inscreva no canal e participe das nossas discussões É a monarquia invadindo o governo de Jair Bolsonaro Para a restauração dos Orleans e Bragança Como legítimos defensores do povo brasileiro